Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de The Boys De cara quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E curtir e compartilhar esse vídeo também para dar aquela força The Boys é uma série original da Amazon Prime Video e estreou no último dia 26 de julho de 2019 Ela é uma adaptação de uma HQ de mesmo nome criada por Garth Ennis e Derek Robinson E assim como na obra original, subverte o conceito dos super-heróis Essa série me pegou totalmente de surpresa Uma semana antes da estreia, recebi uma notificação da Amazon com o trailer Assisti ele e já fui totalmente fisgado pela ideia The Boys nos apresenta um mundo repleto de super-heróis que já nascem com seus poderes São adorados pela população, são super-celebridades com diversos produtos, séries de TV, cinema Esses heróis são idolatrados pela humanidade, mas na realidade a maioria deles se julga acima da lei Intocáveis, quase como deuses acima da humanidade Parecidos um pouco com um ex-juiz que virou super-ministro Dessa forma, eles acabam cometendo crimes Pois a corporação que os controla, a Void, acaba protegendo-os e eles jamais são punidos E é quando um desses heróis mata alguém próximo do Hugh Campbell, vivido aí pelo ator Jack Quaid Que ele vai descobrir todo esse lado maligno dos assim chamados heróis A corrupção, os desmandos, as atrocidades e a impunidade O herói não só ficaria impune desse crime, como a história logo seria esquecida e abafada Pois Hugh recebe a proposta de receber uma indenização, mas nunca mais tocar naquele assunto É então que ele é recrutado por Billy Bruto, um agente do FBI que está disposto a revelar toda a podridão do mundo dos heróis Derrubando a corporação que os controla, a Void E o principal grupo de heróis dela, que são os Sete Os Sete são uma versão mais realista da Liga da Justiça Temos o Capitão Patrick, que é uma mistura de Superman com o Capitão América A Rainha Maeve, uma guerreira bem semelhante à Mulher Maravilha O Black Noir, um guerreiro sombrio e silencioso, tal qual o Batman O Trembala, o homem mais rápido do mundo, não preciso nem dizer a quem ele faz referência Assim como não preciso dizer quem o profundo referencia, já que ele é um homem aquático que fala com os peixes E por fim o Translúcido, um homem que tem o poder de ficar invisível Se você contou, reparou que eu falei de seis nomes É aí que conhecemos a jovem Anne, a heroína Luz Estrela Que tem o poder de manipular energia ou luz, algo do tipo Ela vai ocupar a sétima vaga, depois de passar por uma seleção de várias heroínas ao longo do país E vai tomar o lugar de um herói que abandonou esse poço recentemente A Anne é uma das melhores personagens da série Pois ela realmente acredita naqueles valores de heroína Tem fé naquela missão dela E ela vai confrontar o que ela idealizava com a dura realidade do que acontece entre os sete Assédio sexual, assédio moral, uma reflexão sobre valores conservadores cristãos Com a realidade dos tempos atuais Vários desses conceitos e conflitos são vividos pela personagem E a atriz Erin Moriarty transmite eles com muita verdade Outro entre os sete que merece um destaque completo é o ator Anthony Star Vivendo o Capitão Pátria Além dele ser o mais poderoso entre os sete É também o mais perigoso Por ser o mais sociopata entre eles Em vários momentos ele me passava muito medo Uma tensão real do que poderia fazer E vale mencionar que a persona pública do Capitão Pátria É o oposto completo disso Ele é o perfeito escoteiro Tal qual o Superman e o Capitão América Que são os personagens que servem de inspiração pra ele Então é bem interessante ver as nuances que são muito boas Do Anthony Star interpretando o Capitão Pátria Enquanto o Capitão também interpreta um papel de bonzinho É bem interessante de ver Acho que uma das grandes cenas dele é o resgate do avião Ali vemos várias nuances do Capitão Pátria E ainda acrescentam muitas camadas pra Rainha Maeve também Toda a situação envolvendo ali o resgate do avião Foi tão impactante que quase me fez chorar No comando da avó Temos a Madeleine Steewell Vivida aí pela ótima Elizabeth Shul É uma empresária inescrupulosa Que não vai medir esforço pra aumentar o seu poder e influência Essa personagem é um grande destaque pra série também Pois nos faz pensar no poder que uma corporação dessa pode ter Com seus lobbies no governo Sua influência na mídia e tudo mais Se nós pegarmos e trocarmos heróis por agronegócio Temos um grande paralelo aí Na série a população aceita ser protegida Por super seres egocêntricos e homicidas No mundo real Muita gente acha que comer veneno e exterminar abelhas Não tem nada de mais Nada como uma corporação jogando seu dinheiro nos lugares certos Como eu disse Ryuk é recrutado por Billy Bruto Vivido aí pelo excelente Carl Urban Que tá ótimo nessa série Ele lidera o grupo conhecido como Os Caras Os The Boys do título Que além deles dois Tem também o francês E o leitinho da mamãe Na série eles são humanos normais Tentando derrubar os heróis E buscando formas de eliminar seres tão poderosos Eu gosto muito desse quarteto Porque tem muita química ali entre eles Quando eles armam seus planos contra os supers E também quando tem os atritos inevitáveis uns com os outros E além disso Cada um deles tem uma personalidade marcante Que nos faz acabar gostando de todos eles Por diferentes motivos E eles são bem humanos também Com suas falhas E o principal nesse quesito é o próprio Billy Que tem uma motivação vingativa bem específica E muitas vezes ele vai passar dos limites em prol desse objetivo E a série guarda diversas surpresas e viradas muito boas na trama Revelações sobre a origem dos heróis Sobre o funcionamento daquele mundo E vai até abalar as estruturas Nas motivações dos membros da equipe dos caras E o final deixa um gancho muito bom pra segunda temporada Que felizmente já está garantida Porque a Amazon já renovou antes mesmo da estreia da primeira temporada E fiquei até com a vontade de ler a HQ Que eu só conhecia de ouvir falar Mas se for tão boa como outros trabalhos do Garf Ennis Creio que vale a conferida The Boys fica a recomendação dessa primeira temporada São apenas oito episódios Eu assisti tudo no fim de semana de estreia mesmo Do tanto que eu gostei dessa série Há muito que eu não via uma série tão rápida Quem curte essa temática de super-heróis Vale aí conferir Quem está enjoado de filme de super-herói Acho que vale conferir mais ainda Porque é uma subversão muito bem feita do tema Personagens bem construídos Bons efeitos especiais Então mais um grande acerto aí da Amazon Prime Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês